Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Está finalizando a nossa semana de aula, o final de semana está chegando. E hoje a nossa aula está de português e paradidático, tá? Mas inicialmente a gente vai começar com português. Hoje na nossa aula de português, vamos estar trabalhando com a interpretação de texto. Vamos interpretar, com isso é um pouco do texto, certo? Antes de iniciarmos, eu peço que vocês peguem um livro de vocês e coloquem a página 99 do livro de português. Página 99. Por quê? Porque antes de nós iniciarmos a nossa aula de português, eu vou apresentar para vocês o vocabulário. Por que a necessidade do vocabulário? Porque vamos conhecer o significado das palavras, certo? Para compreender melhor o texto. Porque quando nós sabemos o que significa a palavra, fica mais fácil. Por quê? Porque às vezes no texto, né? Existem palavras que não estão no seu cotidiano, ou é a primeira vez que você está lendo. Então, para ficar melhor a compreensão, tem essa necessidade de a gente conhecer um pouco as palavras, tá? Então, vamos lá. Lá no vocabulário da página 99, tem o seguinte significado das palavras. Vamos lá. Aflição. O que significa aflição? Inquietação, inquietação, mágoa, amedrontar, assustar, apavorar, badalo, peça metálica pendente no interior do sino, condução, meio de transporte, desconfiado, duvidoso, cismado. Inocente, pura, ingênua, novena, série de orações e práticas litúrgicas durante um período de nove dias. Quermece, qualquer feira paroquial, tédio, aborrecimento, melancolia. Então, essas são as palavras e os seus significados, tá? Agora, você vai retornar lá para a página 98. Coloque lá na página 98. Enquanto você está colocando a página 98, eu vou compartilhar o slide da aula de hoje. A nossa aula de hoje de português, né? Lendo o texto, né? Se encontra-se na página 98 e 99, que tem como título Cidadão, né? O nosso texto vai estar relacionado a este título. O autor desse texto é Zé Geraldo, tá? É o autor desse texto. Então, a gente vai fazer um pouco dessa leitura deste texto para compreendermos. Então, peço que vocês acompanhem, tá? A nossa leitura de hoje. Então, vamos lá. O título do texto é Cidadão, que fala da seguinte forma. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Era quatro condução. Duas para ir, duas para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas, me chega um cidadão e me diz desconfiado. Tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido. Vou para casa entristecido. Dá vontade de beber. E, para aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá, eu quase me arrebento. Com esmaço, com cimento. Ajudei a rebocar. Minha filha, inocente, vem para mim toda contente. Pai, vou me matricular. Mas, me diz um cidadão. Crianças de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte. Porque aqui eu deixei ao norte. Eu me impus a me dizer. Lá, a seca castigava. Mas, o pouco que eu plantava, tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém. Pus o sino e o badalo. Enchi minha mão de calo. Lá, eu trabalhei também. Lá, sim, valeu a pena. Tem quermesse, tem novena. E o padre me deixou entrar. Foi lá que Cristo me disse. Rapaz, deixe de tolice. Não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra. Enchi o rio. Fiz a serra. Não deixei nada faltar. Hoje, o homem criou asas. E na maioria das casas, eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra. Enchi o rio. Fiz a serra. Não deixei nada faltar. Hoje, o homem criou asas. E na maioria das casas, eu não posso entrar. Então, o texto, ele relata um pouco das atitudes das pessoas. que, infelizmente, trata as pessoas pela aparência, pelo que está vendo. Não como as pessoas são. Não é o correto. Nós temos que tratar as pessoas como elas são. E aqui, o texto retrata, né? Desse homem, né? Que estava triste. Porque ele, no momento, ele estava com orgulho de ter contribuído com aquelas obras, né? Mas, ao mesmo tempo, se sentia triste. Por quê? Porque as pessoas, né? Infelizmente, por suas atitudes, né? Não via da forma que ele estava vendo, né? E ele só veio a entender, quando ele foi mostrar lá, o último que ele ajudou, que foi a igreja. Que foi aonde ele se sentiu mais orgulho de ter contribuído, né? E ali, ele disse, né? E foi lá que Cristo disse, né? Que criou a terra, encheu o rio, fez a serra. Quer dizer, não deixou faltar nada. Mas, mesmo assim, há muitas casas que ele não pode entrar, não tem permissão de entrar. Então, isso são atitudes das pessoas. Infelizmente, todos não são iguais, né? Muitos são diferentes uns para os outros. Mas nós, como cidadão, né? Deveríamos ser mais consciente e saber respeitar, saber lidar com as diferenças. Hoje, o difícil que se encontra é saber lidar com as diferenças, né? Então, a reflexão desse texto nos traz isso. Possamos, né? Ver mais o próximo, como ele é, e não como ele se apresenta, né? Então, essa foi a leitura de nosso texto de hoje, relatando, né? Sobre ser cidadão, como é, né? Um cidadão, né? Agora, nós vamos para o nosso próximo livro, que é o nosso livro de paradidático. Acredito que todos vocês estão ansiosos para saber o final, né? Dessa história do nosso livro do paradidático. A aula passada, nós iniciamos, né? A história. paramos na página sete, né? Nosso livro do paradidático. E hoje, a gente vai concluir, né? Com a história, saber o final dessa incrível história, né? Como a gente assiste um filme, quando estamos assistindo um filme, fica aquela ansiedade, né? Para saber logo o final. Às vezes, a gente até acha assim, ah, esse filme é chato. lá quando inicia a assistir. Muitas vezes, por não conhecer, é a primeira vez que está assistindo. Mas aí, quando você começa a assistir, começa a ficar interessante, você fica logo já naquela ansiedade para saber o final. É isso? E assim está sendo o nosso paradidático. A gente vai ver um pouquinho dessa história. Então, vamos lá. A história, lá na página nove, né? Que vocês coloquem nessa página para vocês acompanharem, né? A história desse paradidático diz da seguinte forma. Que a casa do senhor Takamito, que ficava na Rua das Antenas, no número oito, né? Embaixo do porto, era uma toca muito bem decorada, com pinturas bonitas, coloridas nas paredes, e lembrava sua cultura japonesa, com cores vibrantes e alegres. As paredes tinham um toque feminino. Olha aí. A gente consegue até ver aqui, né? Essa arte. Feitas pela sua barata esposa, né? Então, aquela decoração feita na parede foi feita por sua esposa, né? Que era muito talentosa e delicada. E ela vestia que momos coloridos, brilhosos, feitos com embalagens de bombons. Olha que engraçado. Era, com certeza, a mais bela casa do porto. depois, né? De mais um dia cansativo de trabalho, a família toda jantava na casa do senhor Takaneta, né? O filho, né? Filha e sua esposa sempre iam jantar com ele e levavam também a Tanaka, né? Que era quem? A sua netinha que era esperta e só uma barata correndo de inseticida. No dia seguinte, após uma longa jornada de trabalho no mercadinho, o senhor Takaneta saiu para dar uma volta e apreciar o lindo pôr do sol às margens do rio. Era uma vista encantadora. Foi quando ele avistou um pintor. Olha aí, foi que ele avistou. Coloriu uma tela com cores quentes do sol. Como um grande apreciador de artes, o senhor barato não se conteve e chegou um pouquinho mais perto para ver melhor. Amarelo, laranja, vermelho se misturava na tela em grandes pinceladas que o pintor dava. E era um talentoso artista norueguês. Parece que ele não estava lá muito bem naquele dia, pois pintava uma figura humana meio esquisita, mas antes de terminar a expressão do rosto do homem na tela, deu um enorme grito. Um grito tão alto desses que a gente dá quando leva um susto. um grito que até ecoa em todos os lugares do mundo. E vocês sabem por quê? Porque ele viu o senhor Takamiko e tinha um medo danado de barata. Olha aí, gente. No quadro, ele pintou a sua própria expressão de medo. O pintor é considerado muito importante para a arte moderna, mas se esqueceu de pintar em sua tela um pequeno detalhe, a barata. Olha aí, gente, que engraçada essa história. O grito da qual se retrata o paradidástico é o grito do artista. E esse artista estava gritando por quê? pelo simples fato de ter visto o senhor barato. E o que ele, por que ele gritou? Porque ele tinha um medo danado de barata. Olha aí que interessante e um pouco humorista. Esse livro do nosso paradidástico, ele retrata um pouco do humor, um pouco da história engraçada. Quem diria, logo quando a gente começou a nossa leitura na aula passada, que iria ter esse desfecho, essa história terminar dessa forma, de formação engraçada. Então, essa foi a história do nosso paradidático. Eu espero que vocês tenham gostado. Durante esse mês de abril, a gente vai estar trabalhando este paradidático, tá certo? Então, fiquem atentos às nossas próximas aulas do nosso livro paradidático. Agora, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para que vocês peguem um livro de vocês de português, porque eu vou estar explicando, tá bom? A atividade que vocês irão realizar, tá gente? Então, vamos lá. eu vou começar pelo estudo do vocabulário, tá? Que é onde vai iniciar as nossas atividades. O estudo do vocabulário se encontra lá na página 100. Descubra no diagrama as palavras do vocabulário e complete as frases. Aí, você vai pegar, gente, e completar as frases, mas te elegeando. Como é que eu vou saber as palavras? Gente, tá bem simples. Você tem duas formas. Se você já encontrar as palavras no diagrama, tudo bem. Só que essas palavras, elas estão lá no vocabulário. Você pode estar procurando as palavras vendo pelo vocabulário. Você vai, olha o vocabulário e coloca aí as palavras e depois só completar as frases conforme está no texto, porque essas frases, elas estão no texto, tá? Segunda questão, pinte a frase em que a palavra aflição não está empregada corretamente. quer dizer, ela está errada. Na frase A tem assim, o torcedor sentia aflição na hora dos pênaltis. B, a mãe sentia aflição com a ausência do filho. C, os alunos sentiam aflição quando estavam brincando com os colegas. Qual das três a palavra aflição não está colocada de forma correta? não é o sentido correto que está se usando na frase. Lá na página 101, tem assim, substitua as palavras em destaque por outro do mesmo sentido. Quer dizer, você vai substituir a palavra, mas a palavra tem que fazer o mesmo sentido. Depois, reescreva as frases. Ele não para de reclamar. Isso só aumenta o meu aborrecimento. Nesse caso, você vai substituir a palavra aborrecimento. tá? Eram quatro meios de transporte. Meios de transporte. Você vai substituir por qual palavra? Tá? E assim vocês vão fazendo sucessivamente. Quarta questão. Assinar a resposta certa. Amedrontar significa assustar, afundir ou duvidar. Uma pessoa inocente é o mesmo que uma pessoa alvoroçada, tranquila ou ingênua. Quinta questão. Complete as frases com as palavras do quadro. Aí você vai pegar e vai completar essas frases usando essas palavras aí que estão dentro do quadro. Agora vamos lá para trabalhando o texto. Tá? Está na página 102. A música retrata do problema social que o Brasil enfrenta. Discuta com seus colegas e registre que problema é esse. O que é que você vai fazer? Vocês irão colocar um problema da qual está sendo retratado no texto e quando a gente for para o nosso atendimento no Google Meet cada um vai relatar o problema que colocou. Tá? Que achou. Que sentimentos a personagem relata na música? Circule. Alegria, aflição, tristeza, satisfação, pédio e animação. Três. Retire do texto o texto que mostra o direito da criança e não está sendo respeitado. Quarta questão. De que região veio o cidadão mencionado na música? Pinte o quadrado com a resposta correta. Ele veio do centro-oeste, do sul, do norte ou do sudeste. De acordo com a letra da música, que problema ele enfrentava na região onde morava? A letra da música faz uma comparação entre situação do cidadão e outra pessoa. Quem é com essa comparação que no final do texto compara um com o outro? Certo? Vamos lá agora para o livro Trabalhando com a Literatura Infantil. Coloquem lá na página 14 que é justamente referente ao nosso paradidágio. Lá na página na 14 você vai colocar assim. Na verdade, a barata que era um barato chamava-se. Coloque a letra correspondente de acordo com a sua posição no alfabeto e descubra. Por exemplo, qual é a letra do alfabeto que fica na posição 20? Qual é a letra do alfabeto que é a primeira letra? Conforme os números você vai vendo a ordem e colocando as letras? Quinta questão. Takamika era imigrante japonês em que meio de transporte ele viajou para Noruega. Complete a cena desenhando a resposta. Então, você vai desenhar a resposta aqui na imagem. Para você, entenda melhor a diferença entre migração e emigração. Observe as imagens abaixo. Depois, dê a definição de cada ação. Você vai escrever o que significa imigração e imigração. Você vai escrever o que significa essas duas palavras. E no nosso Trabalhando com a Literatura é somente esta página. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo a vocês um bom final de semana, um bom descanso. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, turminha. Tchau,